A CIDADE NO BRASIL 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 Não, o que você ia fazer com a gente Você vai fazer em você Pode ser, né? Não Tá Gostei Então o nome do meu primeiro namorado é Caraca! Que saco, já comecei a entender Confere produção O que você ia fazer com a gente? Imagino que tem alguma coisa Com esses pregadores Então os pregadores Então o pregadorzinho na cara Então quem vai ser a primeira? Mentira Eu vou botar pregador na tua cara? Você tão leonina Tão vaidosa Eu não acredito Eu vivi pra isso Eu queria dizer que os nove meses de gestação Viu, mãe? Todas as dúvidas existenciais Valeram a pena nesse momento Ai, vamos lá A gente vai pregar o primeiro Ai, a gente escolhe Em dois homens Pode ser Eu tenho medo de machucar Vai, mãe A gente vai botar dois, né? Porque as duas Ah, então tá bom Vou ficar sem lugar Não quero botar Ah, não Uma de cada vez, gente Senão Mas isso doer muito Não vai doer muito Ah, vai dar uma bliscadinha É Não vai doer Se doer muito Você ajusta Beleza, galera? Beleza Então tá Ai, meu Deus Com quantos anos Eu perdi a virgindade? Ó, eu queria falar uma coisa Eu não sei se eu queria Que elas virassem a placa O que vocês acham? Ela me mostra E eu falo Quem acertou Eu acho que essa placa Não tem que ser virada Eu também acho É, eu concordo Eu concordo Elas acertaram As duas Foi pra você Ah, tipo, gente Nossa, espelha Meu Deus Caraca No lab é muito vacilo, né? Amiga, vai legal, né? Eu tô muito pra isso Não, mas acho que vai doer Ah, só um peixe Eu tô adorando esse jogo Muito legal Muito legal Muito legal, né? Muito legal, vai Vai Qual a minha comida preferida? Virem Eu devia ter botado Eu devia ter botado A minha espelha inteira Eu devia ter botado Elas acertaram As duas Eu vou matar Eu vou fazer Minhas piores O águia fica muito feio É meu agora, tá? Onde você botou O outro júbano? Na orelha Ah, então vamos equilibrar, né? Pra pessoa poder Isso Ah, gente Tá parecendo elefantinho Com quantos anos Eu trabalhei como atriz Pela primeira vez? Não sei o que você vai acertar Eu que vou errar Será que eu tô viajando? Virem as duas Droga Quase, quase, quase Sete anos A minha mãe acertou Yes Pregador Nalha Jú Ah, mas eu sei que é ninguém Aê, perdão Eu errei Tô narizinho também, né, gatinha? Que bonita Tô achando esse jogo muito legal, gente Olha Tá adorando, minha mãe Conhecimento sobre a Ana Clara Elas estão lindas Quantos namorados eu já tive? Desde que idade? Desde esse primeiro Que vocês falaram Ai, mãe Vai que conta Vocês não sabem, gente A Ana Clara Quando ela tava Na época Era pré-1 ainda Existia pré-1 Ela foi apaixonada Por um japonesinho Chamado Daniel Meu Deus do céu Era uma criança Foi o primeiro amor da vida dela É verdade Foi o primeiro amor da vida dela É uma história muito bonitinha Eles se adoravam Que graça É verdade Eles falavam de mãozinha dada Era coisa mais que eu fazia Saudades Que namorado você teve desde o próximo amor da vida dela Beijo, Daniel Esteja por aí Se estiver Oi? Foi Virem As duas acertaram Gente, tá muito chato isso, cara Muito, né, cara? O Ju me conheceu um pouco menos E um piercingzinho na sobrancelha, será que você aguenta? Eu acho que eu aguento Se não aguentar, avisa que é uma mentira Ai Aguentando Eu tô adorando esse jogo, gente Muito bom Então tá, quantos anos eu repeti na escola? Quantos anos ou quantas vezes? É, quantas vezes eu repeti na escola Tem opção no ABC? Não Não tem opção no ABC, eu já tô toda pregada Vamos lá Tô na dúvida Bom Vou botar pra Melo, já Obrigada, Melo Não quero jogar mais Vai, Julio, é você que bota o pregador Eu tô achando horrível Ai, monstro Não vai ter mais champanhe daqui a pouco Eu tô adorando Ai, monstro tá quieta Ó, coloquei ali, vocês viram? Não Um queixinho, talvez um queixinho Um queixinho? Vamos ver que um queixinho Tá bom? Acho que tá show Acho que tá mara Acho que tá muito legal Com quantas cervejas eu fico bêbada? Ha 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 Calma aí, mas peraí Aquela long leque Long leque? É, com quantas estelinhas eu fico bêbada? Com quantas estelinhas? Com quantas estelinhas eu fico bêbada? Tu tá recebendo dinheiro da estelinha pra falar um nome dela? Ah, eu queria, na verdade Eu também Estelinha, tem alguém ainda de lá? Se quiser comunicar Vamos comunicar Não, estelinha Quantas cervejas eu fico bêbada? Quantas dessas? As duas erraram Olha que coisa linda, gente Quanto? Você é muito fraca Eu sou muito fraca Eu com três cervejinhas Eu já Três? É, é linda É linda Eu acho linda Como é que a gente prova se ela tá mentindo? Peraí, bêbada é uma coisa A alta é outra Ah, vocês tão querendo me fuder aqui Não Eu tô vendo Eu já tô sentindo Não, mas são duas coisas muito distintas Como é que você se prova se você tá Amiga Como é que você não tem essa certeza? Se a Júlia não tem essa certeza Não tá dando pra me levar a cara assim Olha só Se a Júlia falou Ela tinha que saber disso Se a Júlia falou isso E eu falei isso Qual a probabilidade de você dar certo? Exatamente, cara A gente conhece muito melhor Eu acho que você tem que levar uma agrupiada Tá errado isso Maria Luísa, com três cervejas eu não tô bêbada? Não Obrigada, Maria Luísa Óbvio Galera Gatinha Você falou bêbada É verdade Fregador não Vai, tia Caramba, vai ficar sem espaço daqui a pouco Vai lançar pro corpo Então tá, vou fuder vocês agora Qual o nome da última festa que eu fui? Calma aí Calma aí Calma aí Se eu cansar eu consigo Você tá fazendo isso de uma tarde comigo Não, não Talvez Aaaaaah Vai cair isso aqui Calma Ó, ó, ó Aqui ó Minha mãe querendo aqui ó Calma aí Nome de festa? Nome da festa Eu vou dar uma dica então Três letras Nome da festa São três letras São letras letras? São Três letras? Uhum Fulk? Base não é Não, são três letras É Errar não tem problema, gente Como é que eu vou escrever se eu não faço ideia? Eu não frequento festa de letras? Errar é lindo Eu nunca fui numa festa de letras Minha palavra é filhação Festa de palavras Não Diz pra nem errar, por favor, então Não Eu não tenho um seu que escrever Então pregador nas duas Não, não, não É óbvio que é É o tubo do tio Três letras, calma Olha, ela se esforçou muito Ok Não tá Eu tô aqui pronta Não Eu já escrevi qualquer coisa Vai, Júlia Vai, Júlia Bota as primeiras três letras Agora explica depois o nome da tua festa Tá bom Não, dá no Júlia Porque a gente tá inventando Ela tá desabafando Não acredito Rolou uma marca Adorei, adorei Você quer? Alguma que a Bianca fez Essa resposta foi maravilhosa Mas não é Essa também seria legal LIT É LIT Ai, gente É LIT Você lembrava, né, Luma? Você acabei de... Ah, eu lembrava, viu? Eu ainda tentei dar um real É porque eu acho que... Ela é muito nova desde esse show Só tinha... Agora vocês fazem aquela coisa ridícula Que o YouTube tem que fazer Não vou fazer Vocês não fazem A gente, cara Tá, vamos lá Você tá toda marcada Que legal Vai, vai fazer marcada mesmo Galera Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo Participa, entendeu? Ativa o sininho E vamos ficar aí grudado, galera Vai ter conteúdo bom Tchau 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 Tchau